Música Fake News, polarização política, violência. Muitos fatos marcaram as eleições de 2018 e vão interferir no cenário político brasileiro pelos próximos anos. E para tentar entender um pouco dessa situação, nós vamos conversar com o cientista político e professor da UFG, Francisco Tavares. Olá, Franca, obrigada pela presença. Olá, é sempre uma alegria estar aqui para conversar sobre esses assuntos. E também com o professor Tiago Camarinha, que é economista e professor da UFG também. Olá, obrigada pela presença. Olá, obrigado pelo convite. Professores, queria inicialmente falar um pouco das propostas de campanha dos dois candidatos, principalmente agora já no segundo turno definido. Como que você analisa os dois planos de governo, professor, em relação aos principais temas, né? Saúde, educação, combate à segurança. Na verdade, se nós pensarmos historicamente na democracia brasileira, Até pelo menos 2002, 2006, o plano de governo era um excelente documento para compreendermos como uma determinada candidatura iria se comportar a caso eleita. Na verdade, tem estudos que pegam planos de governo de candidaturas eleitas e depois comparam com a principal peça de regência de uma administração, que é o chamado plano plurianual aprovado nos parlamentos. E sempre havia total pertinência. De uns tempos para cá, as coisas já não são bem assim. Basta nós pensarmos no plano de governo apresentado em 2014 e nas medidas que foram implementadas logo no começo de 2015. A dissonância já era muito significativa. Há várias razões para isso e, a meu juízo, a mais importante delas é um momento fiscal em que o Estado está, de tal forma, sequestrado por grandes atores do mercado e, em especial, do mercado internacional, de tal sorte que não há recursos para que preferências eleitorais associadas a planos de governos possam se transformar em políticas públicas. Esse é um problema mundial. Ora, assim sendo, as próprias candidaturas passaram a não levar muito a sério os seus planos de governo. E, claramente, é o que a gente tem percebido nesse processo eleitoral. Discussões muito rasteiras, superficiais, pautadas semioticamente na cultura do meme, da piada, quando não do ódio e da violência pura, substituem um grande debate sobre economia política, segurança, soberania nacional, democratização social, acesso a direitos. Esses temas estão apagados da nossa agenda eleitoral em favor de uma certa espetacularização, de uma catarse que não é substantiva politicamente. Professor Tiago? Bom, a minha análise concorda com o que o Frank coloca sobre o conteúdo dos projetos, dos programas, no documento que é apresentado nas candidaturas. E eu tive cuidado, dessa vez, de levantar os dois programas e fazer uma comparação objetiva mesmo. E, pelo que eu percebi, o arquivo do programa de governo do candidato Fernando Haddad é um programa relativamente elaborado, ele tem profundidade, ele tem uma organização, ele tem acúmulo de material, ele tem um estudo fundamentado cientificamente em diversas questões. Então, por exemplo, na questão da segurança pública, o projeto do Fernando Haddad coloca de um modo muito seguro que só é possível a gente resolver essa questão com um vínculo de programas que promovam a inclusão social, que promovam o desenvolvimento econômico, que promovam a educação das pessoas que são excluídas por um sistema que funciona com base na exclusão, com base na elitização dos processos de decisão. Então, ele tem um programa nessa vertente. Já o programa do Jair Bolsonaro, o outro candidato, é um programa muito superficial na sua apresentação, sem fundamentação empírica ou científica, por exemplo, para tratar dessa questão específica da segurança pública. Então, eu vejo que há, sim, uma falta de atenção em relação aos projetos, que são arquivos apresentados e registrados. Porém, se a gente comparar os dois que estão agora, um, ele é bem fundamentado, ele tem acúmulo, ele tem material, ele tem ainda uma conexão com a realidade como ela é. O outro, ele já é realmente uma representação de uma série de ideias, uma série de preconceitos que não tem preocupação em descobrir qual é a realidade do Brasil e como alterar essa realidade. Professor, o senhor, como economista, alguns dos dois planos apontam uma possível saída para essa crise econômica? Olha, os dois planos, eles são a mesma bifurcação para a saída da crise econômica que a gente tem desde os reflexos da crise de 2008 que vão acontecer, cujas repercussões vão chegando no Brasil. Tem dois caminhos. Um caminho de recuperar a economia incluindo a população trabalhadora no cenário econômico, gerando emprego, que vai gerar renda, que vai gerar consumo e vai fazer a economia girar com base na população trabalhadora. O outro caminho é a ideia de que é possível reativar a economia preservando os interesses econômicos dos ricos e dos poderosos, que é, portanto, excluindo, formalizando a exclusão de uma população muito grande que pode contribuir para a recuperação da economia, mas que nessa perspectiva eles não querem trazer o povo como parte da solução do problema. É uma perspectiva que vê o povo como um problema da crise e que, portanto, eles querem resolver excluindo essa população do orçamento do Estado. Professor Frank, qual é a sua opinião em relação à economia? Acho que, é claro que não me cabe dizer qual é a melhor saída do ponto de vista de cada eleitora e de cada eleitor. Há pessoas, então, que entendem que uma boa saída para a nossa crise econômica estaria do ponto de vista da oferta e que é preciso, então, estimular o empresariado, reduzir tributos, reduzir direitos trabalhistas, porque com isso haveria um ascenso econômico. Há outros, como o Tiago muito bem disse, que entendem que não, que, na verdade, é preciso redistribuir recursos, jogar essa liquidez ou esse dinheiro na mão de quem vai consumir, que, em geral, são os mais pobres, e reativar a economia. Eu, pessoalmente, sempre me filiei a esta última oposição e não aquela. E o importante é que o eleitorado conheça as razões de cada uma oposição e possa votar de maneira mais esclarecida possível. O que me entristece é que no debate eleitoral do Brasil hoje, essa discussão, por exemplo, entre uma perspectiva de um Estado que intervenha e redistribua recursos versus um Estado austero, não comparece ou não comparece com boas comparações com a experiência internacional, com análises científicas, com debates com especialistas, com a posição dos grupos de interesses, das patronais, dos sindicatos. É um debate eleitoral muito precário nesse sentido. Inclusive, se pensarmos na história da nossa democracia, em 1989, ia para a televisão, a equipe econômica de cada candidatura, debater profundamente. Esse ano só houve uma conversa nesse sentido, no primeiro turno, ali ainda por volta de julho e agosto. Então, o importante é discutirmos mais esse tema. Certo, professor. A gente vai para o intervalo agora e eu espero que você continue assistindo a Conexões. Você faz isso no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da Net Goiânia ou no 15 da Gigabat HDTV. Outra maneira de assistir ao Conexões é pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos de volta com Conexões e voltamos a analisar o panorama político e eleitoral brasileiro nesse segundo turno. Estamos conversando com o cientista político, Frank Tavares, e também com o economista, Thiago Camarinha. Vocês destacaram a questão do esvaziamento do debate e até mesmo das propostas de campanha. Isso também parece que se reflete no eleitorado. O eleitorado não tem discutido tanto as propostas e tem feito esse jogo do meme, do fake news. Como que isso tem interferido no cenário político e como que isso deve interferir a partir de agora, nas próximas campanhas eleitorais também? Ao que parece, há um fenômeno mundial que já foi bem estudado no último processo eleitoral dos Estados Unidos da América, que está bem documentado pelos estudos de comunicação e política, no processo da retirada ou da saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, Brexit e que agora se projeta aqui, segundo o qual há um deslocamento de uma chamada esfera pública argumentativa, portanto um espaço mediado pela TV, mediado pelos jornais, ocorrente em âmbitos informais, como a padaria, como o elevador, como a sala de aula, em que as pessoas buscavam evidências e argumentos em alguma medida, em favor de debates cada vez mais pautados pelo que nós chamamos de catarse, emoção, frases de efeito, o viés de confirmação, ou seja, a tentativa cada vez mais de fortalecer as próprias conclusões em prejuízo de dialogar com posições alheias. E neste momento ainda não é possível produzir dados empíricos, experimentos ou estudos qualitativos que sejam sobre as eleições brasileiras, porque elas ainda estão em curso. De qualquer maneira, já é muito verossímil a hipótese de que o Brasil é de fato mais um caso de um fenômeno geral em que a argumentação cede terreno para o espetáculo, em que a troca de informações mediadas por evidências cede em terreno a emoção baseada em ódio e acusações. O que tende, portanto, segundo um autor, por exemplo, chamado Colin Crouch, que escreveu lá em 2004, na Inglaterra, e criou um conceito chamado pós-democracia, ele diz que tende-se a converter-se o processo eleitoral em um espetáculo de emoções, algo como uma guerra de torcidas, e menos em um debate entre uma sociedade que conjuntamente quer pensar qual é o seu destino. É claro que eu ainda não tenho dados empíricos, analíticos, para falar sobre a eleição brasileira que está acontecendo, mas eu acho importante, pelo menos, discutirmos a hipótese de que já estamos a viver um caso semelhante ao dos Estados Unidos, ao da Inglaterra e ao de todo mundo, em que a política virou espetáculo. E o problema é que, quando a política vira espetáculo, as decisões já não são mais tomadas a partir da vontade da opinião pública, mas alguma outra vontade prevalece. E muito frequentemente há de setores que não veem a público como grandes atores do mercado internacional, se este autor inglês chamado Colin Crouch estiver correto. Professor Tiago? Bom, eu vejo essa questão da seguinte maneira. A política é um espaço de muita importância, mas que não é mais levado a sério. Então, o fenômeno da brincadeira, do meme, da piada, da disseminação, do ódio, isso acaba proliferando e as pessoas não reconhecem mais a política como um espaço nobre e de importância. Eu fico muito preocupado em relação à juventude, porque se por um lado é importante a gente trabalhar a comunicação com os mais jovens e pegar a questão de uma maneira mais leve, que envolva a juventude. A juventude tem energia, tem vontade de vida e a política é um espaço que às vezes é pesado, é para baixo, é uma coisa muito séria, que afeta a vida de todo mundo. Então, nesse ambiente do espetáculo, há uma certa confusão de que a política seria o entretenimento, seria o show, seria o espetáculo e, na verdade, a política é uma coisa que afeta as nossas vidas e, por isso, que ela é séria, tem que ser levada a sério. Mas, infelizmente, devido à estrutura da nossa sociedade, é possível a gente ter cenário atual no qual os indivíduos são praticamente forçados a tomarem decisões na hora do voto. Então, é um fenômeno que me preocupa de muitos eleitores se sentirem impressionados de ter que escolher uma opção e eles não possuem uma base para tomar essa decisão com segurança e se sentem muito pressionados e oprimidos achando que a política é uma guerra e, de certa maneira, ela não deixa de ser. Mas, eu acho que a esperança da civilização é que essa guerra ou essa disputa se dê em um ambiente de respeito entre seres humanos. Essas são grandes conquistas que aconteceram ao longo dos anos e que parece que estão se perdendo agora. Já que você começou a falar disso, e a violência que marca essas eleições desse ano, casos de morte, de agressão e, principalmente, de violência verbal, de discussões acaloradas, de xingamentos, como é que isso também vai se refletir a partir do dia 1º de janeiro? A verdade é que um dos importantes elementos constitutivos do conceito de democracia liberal, esse regime que é preponderante e majoritário no mundo inteiro, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, é, por um lado, a ideia de que não há inimigos, há adversários. Portanto, do outro lado, há alguém que pode vencer ou que pode perder as eleições. Quem vence as eleições governa, quem perde reconhece o direito de quem venceu governar e vai fazer oposição também legitimamente. Então, diferentemente de qualquer outro regime político na história da humanidade, você muda de governo sem guerra, sem morte, sem inimizade, sem violência. Isso é fundamental nas democracias, portanto. Há adversários, mas não há inimigos. Em segundo lugar, nas democracias, o argumento deve prevalecer sobre a violência física ou simbólica no processo de escolha de governantes ou de políticas e direitos. Como diz um autor de quem eu gosto muito, um alemão chamado Jürgen Habermas, vale no processo decisório apenas a força não coerciva, que, portanto, não é física, que, portanto, não é de humilhar alguém, do melhor argumento. Infelizmente, esta não tem sido a realidade em quase todo o mundo. Autores desde a chamada direita acadêmica, como Francis Fukuyama, até pensadores mais críticos, como a Wendy Brown, têm um consenso hoje. Então, hoje a ciência política, da esquerda até a direita, percebe que há o que nós chamamos de um declínio dos regimes democráticos, que não significa militares saindo de um quartel e tomando poder e acabando com as eleições, mas significa justamente a não ocorrência desse fenômeno, do reconhecimento dos adversários e da substituição da violência pela argumentação. Isso tem ocorrido nos Estados Unidos, tem ocorrido na Hungria, tem ocorrido na Turquia, tem ocorrido fortemente no Egito, tem ocorrido nas Filipinas e, infelizmente, boa parte da ciência política, inclusive produzida fora do Brasil, percebe que o nosso país não é uma exceção a esse quadro de declínio democrático. Bom, daqui a pouco a gente volta para finalizar essa conversa a respeito da conjuntura do segundo turno das eleições de 2018. Você pode mandar a sua sugestão de tema para ser debatida aqui no Conexões. É só mandar um e-mail para jornalismo, arroba tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp no 99181 1406. Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje discute com o cientista político Frank Tavares e com o economista Tiago Camarim a respeito do cenário político nesse segundo turno das eleições de 2018. Professor Tiago, queria fazer a mesma pergunta para você que eu fiz no bloco passado para o professor Frank. Em relação a toda essa violência, agressões verbais e físicas, até mortes, que já ocorreram desde o início da campanha eleitoral, o que isso representa para a nossa democracia e para essa relação entre os eleitores, entre os políticos? Olha, isso representa, como a gente falou, a descrença dos nossos co-cidadãos. Ela parece que é uma espiral na qual as pessoas vão sendo sugadas e por falta dessa base, como eu estava falando, sobre ter uma segurança de selecionar os projetos que estão concorrendo, as pessoas acabam ficando confusas e entram em uma espécie de conflito das ideologias. Isso também me chama muito a atenção nos programas dos candidatos que estão concorrendo no segundo turno. A questão ideológica é muito presente no arquivo do programa de governo do Bolsonaro. Então, ele é, como eu destaquei naquela comparação, não é um documento baseado num estudo sobre como direcionar a sociedade brasileira para determinada direção. É mais o reflexo de uma agonia ideológica por boa parte da população que, enfim, por uma série de motivos, se sente acuada por fatores que ela desconhece, por movimentos históricos sobre os quais ela, por vários motivos, não tem condição de refletir. E isso aparece na retomada de valores abstratos, como defesa da família. Mas, principalmente, me chamou muita atenção o seguinte, no programa dele, do Jair Bolsonaro, é uma série de slides, parece que são slides de PowerPoint. E logo no começo chama muita atenção porque ele coloca assim, a primeira palavra que aparece em caixa alta, em caps lock, é a palavra propriedade privada. Então, a partir dali, a gente vê que aquele projeto tem uma direção e todo o resto, ele chama atenção para esses valores, defesa de família, defesa de uma série de coisas, contra o culturalismo, contra o ativismo, contra fenômenos e organizações da sociedade que, por um motivo, por uma, como é que eu vou colocar, por um desconhecimento mesmo, por uma falta de transparência para explicar o que são essas organizações, as pessoas se sentem ameaçadas por esses movimentos e acabam apoiando esse projeto na falta dessa informação. Bom, professor, falando um pouquinho dessa questão aí da violência, também da polarização, há uma cisão entre a direita e a esquerda e há uma confusão de vários conceitos aí. Como é que isso também tem interferido para esse desconhecimento e para esse discurso, às vezes, que não está calcado na realidade, não está calcado em projetos de governo? É, o que a gente experimenta na esfera pública, em quase todos os países, e mais uma vez, o Brasil tem manifestado isso em alguma medida, é um debate preferencialmente orientado a culturas políticas que já se colocam numa determinada posição e vão a campo defendê-la em detrimento de um debate em que as pessoas vão, digamos, ao mercado da oferta de ideias tentar se convencer por esta ou por aquela posição. O que falta, portanto, em grande medida no Brasil é, e na esfera pública, política global, em outros países também, é debate, ou seja, a possibilidade de que perspectivas diferentes, interlocutores que não pensam da mesma maneira, possam estar em contato e intercambiar as suas ideias. Há poucos espaços hoje, e infelizmente as redes sociais da Web 2.0 não são um espaço com essa natureza em que os diferentes possam se encontrar e respeitosamente trocarem as suas posições de modo a saírem todos os lados dali mais informados, mais convencidos, mais respaldados quanto aos seus próprios entendimentos. Então, ao que me parece, tem dois problemas na esfera pública global e isso ocorre também no Brasil. Primeiro, uma falta de contato entre pensamentos diferentes, de modo que respeitosamente ambos possam engrandecer o seu entendimento. Tem um autor que eu adoro, chamado Stuart Mill, que é um dos pais de um certo tipo de pensamento liberal, que diz que a liberdade de expressão e o contato com o argumento contrário são bons para os dois lados que debatem, porque ambos são estimulados a aprender, a saber, a querer fortalecer melhor os seus programas, os seus projetos. No mundo inteiro isso está em decadência, e eu acredito que no Brasil também. E há um segundo aspecto interessantíssimo na política liberal e que eu acho que falta, tanto no mundo como no Brasil. Primeiro, há pouco debate. Segundo, quando há, a gente não percebe que existem alguns elementos que não deveriam ser levados ao debate. Porque na democracia liberal existe um núcleo duro, que é aquilo que não vai ser submetido à discussão democrática. Que núcleo duro é esse? Os direitos fundamentais das pessoas humanas. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, a dignidade da pessoa humana, esses não estão em debate. Esses são o piso a partir do qual nós vamos debater. O que eu acho é que no mundo inteiro tem uma inversão. Muita gente quer alijar esse piso e, ao mesmo tempo, não queremos discutir as outras questões. Para mim, isso mostra uma fissura, se não uma crise do liberalismo democrático. Como eu quero defendê-lo, portanto, me permita uma opinião, eu não acho que acontece em escala planetária, não estou falando do caso brasileiro, como saudável sob a perspectiva da democracia. Eu queria ver gente de todos os planos de governo, de todas as posições, podendo intercambiar ideias respeitosamente. Professor Tiago. Bom, essa questão do debate, eu acho que ela é muito importante, porque no ambiente do debate, as pessoas precisam se expor publicamente. E isso é muito importante, porque é apenas assim que a gente vai descobrir, reconhecer quais são os interesses que aquele cidadão representa. Então, como a gente estava dizendo, a política é pesada, porque é, de certa maneira, um embate, um conflito, a sociedade, ela é dividida, ela tem uma estrutura de divisão de classes. Ela é assim. E eles são representantes de interesses. O debate é um ambiente no qual os cidadãos podem descobrir quem esses indivíduos representam. Os interesses econômicos, políticos, culturais, as visões de mundo que eles representam. E, portanto, esse espaço de debate é necessário para que os cidadãos possam descobrir quem é o representante dos seus próprios interesses. É importante colocar isso, porque dos dois lados, todos colocam em defesa do Brasil, em defesa do Brasil, em defesa do Brasil. O que o cidadão precisa refletir é qual é o Brasil que ele quer, pegando um pouco esse jargão que está batido aí no jornalismo. Mas o que ele tem que refletir é isso. Quem é que representa os interesses? Quem é o que tem condições de levar a cabo o projeto que é do meu interesse? Essa é a reflexão que o cidadão precisa fazer. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a presença. Muito obrigada, professor Frank. É sempre uma alegria. Fico sempre à disposição. Obrigada também, professor Tiago. Obrigado pela oportunidade do debate. Estou à disposição. E o Conexões de hoje chega ao fim. Continue acompanhando a TVUFG. Acesse também nosso site, tvufg.org.br e as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Até o próximo debate. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.